Boa noite, criançada! Bem-vindos a mais uma sessão de cinema do Cine Solarzinho. E para a realização das nossas atividades, convidamos o Cine Solar. E para a realização das nossas atividades, convidamos o Cine Solar. E para a realização das nossas atividades, convidamos o Cine Solar. Olá, meu nome é Daphne. Bom, a poluição, a ganância e a estupidez são as maiores ameaças ao planeta. Meu nome é Géssua. O nível da poluição ambiental no planeta é igualada à burrice dos homens. Meu nome é Thalita. Eu vi a poluição nascer da cidade e a terra chorar em nossas vidas, para nos acordar e nos proteger. Esta é uma imagem que transmite poluição ao meio ambiente. Já esta imagem transmite paz e alegria aos animais e também ao meio ambiente. Música 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 Música